Uma vaga de frio está a atingir os Estados Unidos. No estado de Nova Iorque já morreram quatro pessoas. O estado de emergência foi decretado em dez condados. As temperaturas atingem os valores mais baixos desde 1976, nesta época do ano. Este tipo de condições climatéricas é mais comum em finais de dezembro e até fevereiro. Há locais onde a neve atinge mais de um metro e meio de altura. As estradas e autostradas estão encerradas ao tráfego. Como diz o motorista de caminhão, as esperanças são poucas de que venham a ser abertas nos próximos dias. Numa região habituada a tempestades de neve, esta é considerada como uma das piores de que há memória. A neve está a ser batida por fortes ventos e espera-se uma nova tempestade esta quinta-feira. Nova Iorque é um dos estados em maiores dificuldades, mas o mau tempo atinge quase todos os estados norte-americanos.